E hoje faz um mês que 600 famílias do MST ocuparam uma fazenda do empresário Ayke Batista, preso no Rio de Janeiro. A fazenda fica Itatio Sul, em Minas Gerais. O coletivo Mídia Ninja e o movimento do Sem Terra produziram um vídeo que vamos exibir agora, mostrando como está a ocupação depois de 30 dias. Só chegando gente toda hora e cada vez vem mais e mais ou menos por aí. No dia 8 de março desse ano, a gente ocupou as terras do Ayke Batista, um latifúndio improdutivo de 3 mil hectares. Essa ocupação fez parte de uma Jornada Nacional de Lutas das Mulheres, que tinha como o tema Estamos todas despertas contra o capital e o agronegócio por nenhum direito a menos. E o nosso foco principal foi denunciar a reforma da Previdência e as consequências dela para a classe trabalhadora e em especial para o campo, para os trabalhadores rurais. E hoje nós temos 600 famílias acampadas que têm acesso à terra, ao trabalho, à moradia e que aqui vão produzir alimentos de qualidade e não carne podre para a sociedade. Eu nunca imaginei que eu ia morar em uma lona e achar tão gostoso assim. Trabalho muito mais, mas chega até a ter sabor viver aqui, é diferente, é muito bom. E eu ainda estou correndo atrás do meu sonho, que é ter uma terra, plantar, cultivar alguma coisa, né? É isso que eu desejo para mim e para a minha família, né? Eu criei os meus quatro filhos naquele lixão da Beatriz, catando lixo para poder tratar desses. Mas eu agradeço a Deus que eu consegui criar os meus filhos, dando um ensino bom para eles. Estão todos casados, lutando. Mas antes de eu morrer, eu quero ter um pedacinho para me plantar. Eu quero ter um pedacinho para mim e 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 eu